Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está no ar o programa de maior audiência neste horário, eu com meu amigo, é esse mesmo aí, Valdir Rocha, olha só, quinto aqui na tela da TV em Tempo e você é claro, não vai deixar de sair bem informado de casa com o programa na mira, bom dia Valdir Bom dia Luiz, bom dia a todos aí de casa, e hoje meu amigo, quero pedir o seguinte, quero lhe perguntar já agradeceu a Deus, já orou, já rezou, se não meu amigo, vai meditar aí um pouquinho aí, dá 5 minutinhos ou então depois do programa, mas não deixe de fazer isso, é isso aí Tá certo, então desde já eu peço para você mandar mensagem para o nosso WhatsApp 99327649 Pessoal pensando aqui meu amigo Repete Luiz Que isso daqui ó, tá perto, tá parecendo minha barriga, não é minha barriga não, isso daqui é a camisa que tá frouxa a gente coloca por dentro, não dá certo, tá bom? Então vai lá no WhatsApp 993276649, pode mandar vídeo, pode mandar foto, só não pode mandar nudes Valdir é casado, eu também Depende, depende Tá certo, a não ser que seja o Ronaldinho que tá solteiro, que fique lá no WhatsApp, aí pode mandar Tá certo? 33073950, final 51, final 52, você liga para cá e fala o vídeo, meu amigo Diga o que você quer, sem filtro meu parceiro Aqui não tem nada para esconder não, tá certo? Mas agora a gente vai abrir com informação Pelo menos 5 pessoas foram baleadas durante um conflito entre facções criminosas na tarde desta última quarta-feira O caso aconteceu no bairro da Cachoeirinha, zona sul da cidade Entre os atingidos, uma menina de 15 anos de idade morreu depois de ser atingida com um tiro de bala perdida Sabe onde? Na cabeça Tassi Zulaim e o garoto Teradec tem os detalhes aqui na tela do Namir Desesperados, familiares da jovem Lívia Leite Pontes, de 15 anos, pareciam não acreditar no que estava acontecendo Lívia foi baleada na cabeça durante um tiroteio na rua Marquês da Silveira, bairro da Cachoeirinha Ela ainda chegou a ser levada para o hospital 28 de agosto, mas já chegou sem vida Outras 3 pessoas foram atingidas na situação Clayilson Rodrigues, Tiago Gomes e o sargento da polícia militar Anderson Angelim Clayilson e o sargento Anderson levaram tiros na perna e foram liberados na mesma noite Tiago, de 18 anos, segue internado em estado grave na unidade hospitalar Segundo testemunhas, as 4 pessoas baleadas faziam parte de uma quadrilha cômica E ensaiavam por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira aqui nessa quadra No mesmo momento, um homem não identificado pichava o muro do local com uma sigla de uma facção criminosa Dois integrantes em um carro voeaz de cinza passaram na hora e viram essa situação Eles deram o retorno, só que na hora começou a chover Os integrantes da quadrilha foram para aquele bar se abrigar da chuva Os homens desceram do carro e começaram a disparar diversas vezes tentando atingir o homem que pichava o local Mas só atingiram os integrantes da quadrilha Algumas pessoas ainda chegaram a pular no igarapé para tentar se salvar O suspeito de estar pichando o local fugiu Ali em diversos pontos é possível ver siglas de facções criminosas O que deixa claro que bandidos estão disputando o território Do outro lado do igarapé existe uma base da polícia militar Mas nada que faça com que os moradores se sintam seguros Ninguém quis falar com a nossa equipe de reportagem temendo represálias Insegurança que atinge todas as zonas da capital Diversos inocentes têm morrido em meio às guerras de facções No começo do mês o pequeno Renan Souza da Gama de apenas 9 anos Foi alvejado enquanto brincava na rua da casa dele no bairro do Novo Aleixo A criança também foi socorrida mas morreu ao chegar ao hospital O corpo de Lívia foi removido pelo Instituto Médico Legal E a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso Não é o primeiro inocente que morre nesse fogo cruzado entre guerras de facções criminosas aqui em Manaus Gisele, eu traço pra mim a imagem lá da polícia militar É tipo como se fosse uma base Eu só quero aquela imagem lá pra dizer pra você que tá em casa Que essa base da polícia militar do Amazonas não funciona Nós fizemos uma denúncia, nós fizemos uma matéria de denúncia Onde a população mesmo já afirmava que aquela base não funciona pra nada Não funciona pra nada Já disse aqui repetidas vezes que quando for pra elogiar a gente vai elogiar a polícia militar do Amazonas Mas quando for pra cobrar, nós vamos cobrar o que nós estamos fazendo hoje Eu quero saber por que que essa base aqui, que foi montada uma estrutura gigantesca, não está funcionando Pra que que está ali naquele local se não tem funcionamento A gente vai na delegacia hoje, as únicas delegacias que funcionam 24 horas são centrais de flagrante São centrais de flagrante A Bárbara vai falar sobre esse assunto, meu diretor? Ah, é sobre isso? Ah, então tá certo Vem cá comigo, olha só Nós vamos ouvir com a Bárbara Mitoso, que está no velório dessa jovem de 15 anos de idade Tá certo? Bárbara, conta pra gente como é que tá Os sentimentos, a gente sabe que a família tá triste com a situação Mas a gente sabe também que a população tá insegura por conta desse caso todo que aconteceu essa noite Olá Luiz, bom dia, bom dia pra você que acompanha o programa Namira Realmente Luiz, aqui a situação, o sentimento é de tristeza, é de dor Mas também é de revolta, viu? Porque, inclusive, conversando com amigos, conversando com os familiares Eles chegaram a falar pra mim a seguinte frase E até quando vão morrer inocentes pra que os órgãos públicos, pra que as autoridades possam tomar uma providência Quanto a essa briga entre facções, essa briga entre criminosos que acabam matando inocentes A gente sabe que recentemente, no início do mês, uma criança também morreu por conta de briga entre facções criminosas Morreu aí, sendo atingida por uma bala perdida, assim como a Lívia, de apenas 15 anos de idade Que tinha toda uma vida pela frente Mas, infelizmente, teve a vida interrompida de uma maneira tão cruel, tão rápida Os familiares conversando ainda nem caiu a ficha direito que ela realmente faleceu Eles ainda estão nesse momento, nesse sentimento de tentar entender o que realmente aconteceu O companheiro dela, inclusive, que também foi atingido durante esse tiroteio Ele já está bem, está aqui no velório, também não quis gravar entrevistas Porque está realmente muito abalado, com certeza, com toda essa situação Mas, conversando aqui, inclusive, com algumas pessoas que, inclusive, estavam lá no local Quando tudo aconteceu, eles acabaram me explicando tudo como foi que aconteceu Assim como o Tarsísio bem falou aí no seu material Um homem estaria pichando uma sigla de uma facção rival Um carro, inclusive, estaria passando ali mais de uma vez, observando a movimentação Quando esses homens desceram do carro e começaram a atirar Só que eles atiraram de forma muito aleatória Esse homem que estava pichando a rua, ele conseguiu fugir, saiu correndo Só que cinco pessoas que estavam passando, que estavam ali na rua, acabaram sendo atingidas A Lívia, infelizmente, faleceu O companheiro dela, um outro amigo que também estava lá esperando para poder ir para o treino da quadrilha Que eles iriam ensaiar ali a quadrilha, na quadra Também foi atingido, inclusive, está na UTI em estado grave E um sargento da Polícia Militar, que está lotado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Ele também foi atingido, ele estava passando no momento Estava dentro do carro dele, inclusive, o carro particular passando no momento Quando também foi atingido Infelizmente, você vê que cinco pessoas, inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com a situação Foram atingidas por balas perdidas, foram atingidas por esses tiros Que tinha como alvo esse rapaz que conseguiu fugir, inclusive, sem ser identificado As pessoas também que cometeram o crime, fugiram sem ser identificado Lógico que as pessoas que estavam ali olhando, estavam observando Estão com medo de comentar, estão com medo de falar Porque não se sabe, como as pessoas que cometeram o crime não foram presas Não sabem onde é que elas estão, o que elas podem fazer Então, esse é o medo também das pessoas que estavam ali naquele local Para poder falar sobre isso E aqui no velório, como eu disse, o clima é esse É de dor, é de revolta, é de um sentimento Que, como eu estava conversando com o irmão dele, o irmão dela Dizendo que não tem nem como explicar o que realmente eles estão sentindo nesse momento Por conta dessa morte tão inesperada Por conta disso, né, é algo realmente muito triste É algo muito revoltante, Luiz Volto com vocês Muito obrigado, Bárbara Mitoso Olha só, vou aqui me aproximar do Aldir Deixa eu dizer pra você que está em casa Não foi uma pessoa Não foi duas pessoas Não foram três Foram cinco pessoas vítimas aí de bala perdida Entre elas, a jovem de 15 anos, que inclusive está sendo velada lá com a família Deixa eu dizer uma coisa pra você Quando morre gente que é envolvida no crime Quando morre soldados do capeta Que são esses vagabundos que não tem o que fazer Ficam vendendo droga Ficam arrastando pessoas pra dentro de facções Ficam aí interrompendo histórias de jovens, de adolescentes Que ficam iludidos com essa conversa De que vão crescer dentro da facção De que vão ser traficantes de renome Que vão ter carro Que vão ter casa Que vão conseguir ter dinheiro Que vão sustentar a família Deixa eu dizer uma coisa pra você O traficante que é o traficante que te recruta Ele mora num condomínio de luxo, meu amigo Você continua lá onde você está hoje Vivendo a vida que você está escolhendo viver Enquanto você achar que esse mundo aí Que é cheio de fantasias Vai lhe beneficiar, meu amigo Deixa eu dizer uma coisa pra você Ou você morre ou familiares seus vão morrer Porque quando você entra pra criminalidade Você põe em risco a vida da sua família Você põe em risco a vida da sua família Tudo isso por conta de um vagabundo Que estava pichando uma área de tráfico Que não era da facção dele Saiu correndo Deve ter nascido novamente Porque se pega um tiro nesse vagabundo Pelo menos uma perna ele ia ficar cambota Ia dar sim Mas não aconteceu Aí aconteceu que vítimas Que não tinha nada a ver com a situação Foram ali baleadas Foram baleadas Aí o pessoal vai perguntar Luiz, mas por que isso está acontecendo? Deixa eu dizer uma coisa pra você Olha aí, essas daí são as imagens do velório Nesse momento Tá sendo Ó O nosso repórter cinematográfico Carlinhos está lá Juntamente com a Bárbara Mitoso Acompanhando o velório Esse material completo você vai conferir No Jornal em Tempo Na edição de hoje Com o nosso querido Alex Costa A Bárbara Mitoso ainda vai conversar com um parente Todo esse material completo você só confere aqui Na TV em Tempo Às 6h20 da tarde Voltando aqui pra mim, por favor Gisele Deixa eu dizer uma coisa pra você Cinco pessoas A minha pergunta é Até quando a gente vai continuar assistindo Esse tipo de situação Achando que é normal? Até quando a população vai continuar achando que isso é normal? E até quando as autoridades vão tapar os olhos Pra entender que o que tá acontecendo no estado do Amazonas Que o que tá acontecendo em Manaus É um caso emergencial É verdade, Luiz Então primeiramente Na verdade o Luiz já falou tudo O que eu quero me dirigir agora é a força tática Que é ela ali da Praça 14 A branja ali, a cachoeirinha É um bairro ligado ao outro Nos dê essa honra De mostrar esses vagabundos aqui O Luiz já falou da família Já falou das vítimas Já falou de todo o processo Então vou pedir só isso a vocês Nos dê a honra de mostrar esses vagabundos aqui Quero mostrar eles presos, não Quero mostrar eles lá no caveirão Lá no Robocop Puxando eles dentro de um caixão Problema de vocês que acham Que eu estou fazendo apologia ao crime Problema de vocês que acham Vê essa jovem de 15 anos O garotinho lá com a idade do garotinho Quem não lembra Aí teve um policial Tem 4, 5 pessoas que foram atingidas lá O que essas pessoas tem a ver com vocês Seus maldiçoados Seus malditos dessas facções Entre em si Vão lá pro ramal Vão não sei pra onde Vão lá fazer a guerra de vocês Matem entre si Mas matem Vão matar o fim Até não ficar nenhum Ou ficar um só Mas deixem Deixem a sociedade Deixem os jovens Que querem viver livre Em paz Deixem Simplesmente isso Vamos sair daí Que eu não tenho paciência Pra estar falando não Quando chegaram esses vagabundos mortos É desse jeito É mortos Eu tenho o prazer de mostrar aqui Homem envolvido em roubo de motorista Motorista de aplicativo Em dezembro Em dezembro Foi preso pela polícia civil agora E o Luiz Pra quem esteve lá Parabéns Essa é a polícia que eu quero mostrar aqui Prendendo vagabundo Botando no caixão também Mostra aqui o Luiz na tela William Ferreira Terço De 23 anos Foi preso na tarde Da última terça-feira Pela polícia Que cumpriu Um mandado de prisão temporária Por roubo majorado Ele é o segundo suspeito Preso do trio Envolvido no crime Ocorrido no dia 13 de dezembro Do ano passado No bairro Lírio do Vale Zona Oeste da capital De acordo com a polícia No dia do crime William e Osvaldina Oliveira Estavam praticando assaltos Na zona Oeste da cidade Quando resolveram solicitar Uma corrida Por um aplicativo Durante o percurso Os criminosos Que estavam em posse De uma arma de fogo Renderam o motorista E subtraíram E subtraíram uma quantia Em dinheiro dele E aí ele foi preso Na tarde de ontem Foi ouvido Confessou em parte O delito Ele informa que No momento dos fatos Não estavam Mas que poderia ter sido A Osvaldina E mais outro elemento Então existe mais uma outra Pessoa que está envolvida E haverá uma terceira parte Dessa investigação O motorista Cujo nome não foi revelado Sobreviveu à violência Do trio A vítima Que era o motorista De aplicativo Uber Mas que também Não aconteceu Foi informado Aí durante Nas redes sociais Que o motorista Tinha morrido Na verdade não Só passou mal Depois foi ouvido E foi Foi tudo bem com ele Os assaltantes Também agiam Como motoristas E alugavam carros Para praticarem arrastões Na cidade No dia da prisão De Osvaldina Foi encontrado No veículo Onde ela estava Seis aparelhos celulares Já entregues Aos respectivos donos William Que respondia A outros processos E utilizava Tornozeleira eletrônica Ficará à disposição Da justiça Muito obrigado Doutor Guilherme Sempre atuante Doutor Guilherme Mais um pedido Quero fazer para o senhor Investiga esse caso Da Cachoeirinha Vamos dar uma resposta Para a sociedade Vamos dar uma resposta Não só para o bairro Da Cachoeirinha Mas para toda Manaus Ele peça O programa Ele pede A sociedade Ele pede Implora Se for possível Eu imploro Essa vítima Essa criança Essa jovem A morte dela Não pode ficar impunto Luiz Graças a Deus Trabalhou Prendeu mais Não só um Vagabundo Não só dois Mas era toda uma quadrilha Até como motorista Também eles trabalhavam Disfarçado Com certeza A única arte O dom dele É de roubar Olha como ele já chega Parece até Que quem está sentado Na calçada ali Que é o dono da moto Parece que é ele Que é o ladrão Porque o caboclo chega Já vai montando na moto E o outro lá Saca uma arma Ameaça O camarada ali Ainda vai roubar a carteira Presta atenção no momento Que ele vai roubar a carteira Ele pede a carteira Do camarada lá Olha aí Ele vai sacar a arma Pede a carteira Do camarada Rouba Sobe na moto E diz Ó Vou indo embora Posso te abraçar Olha só Como é Audaciosos Esses bandidos Olha como eles são Audaciosos Minha gente Quem vê o vídeo Pela primeira vez Acha que eles são Todos parceiros E que ele está ali Só pegando a moto Para voltar para casa Não Nada disso Eles são ladrões Olha o momento exato Mais uma vez Para você entender a história Essa dupla ali Chega Chega ali no local Ó Onde estão Os dois donos Que eles estão na frente De uma oficina Isso lá no Mão Israel O primeiro sobe na moto Tranquilamente Como se a moto fosse dele O camarada estava ajeitando Ali o pneu traseiro A roda traseira Se levanta O outro vagabundo Está com uma arma na cintura Ameaça Ali os outros Que estavam com eles E não satisfeito O vagabundo vai lá E pede a carteira Do camarada Vem pra cá comigo Gesel Deixa eu falar com o povo Que está em casa Olha só Os moradores A população ali Do Novo Israel Diz que eles são Acostumados A assaltar ali na região Diz que eles são Acostumados Eu quero ver Se eles estiverem Sem uma arma de fogo Se eles vão estar Com essa pinta toda Se eles estiverem Sem arma Se eles vão assaltar Se eles vão lá Ameaçar os moradores Porque eles sabem Que o remédio deles Está guardado Daqui a pouco Se eles não forem presos A população Vai lhe mostrar O que aprendeu No curso técnico De maquiagem Ai 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 vai lá Colocar uma maquiagem Artística Em cada um deles Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês Eu sei que eles estão assistindo Eu sei que eles estão assistindo Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês Mais cedo ou mais tarde Se vocês não forem parar Atrás das grades Vocês vão tomar Um remédio Muito bacana Da população E ai Eu não vou defender Bandido não Não sou advogado Não sou da comissão De direitos humanos E eu não vou passar A mão na cabeça De vocês não Ai que eu sou Vítima da sociedade Vítima Meu amigo Tô pouco me lixando Pra vocês Daqui a pouquinho Ou vocês vão aparecer Aqui atrás das grades Ou vão aparecer Já deitado E eu vou mostrar A cara de cada um De vocês Aqui na tela Agora Valdir Tô sabendo meu amigo Que você tem uma notícia Boa pra dar aqui No programa Notícia boa? Então vamos lá Olha só meu meu De maquiagem De que você? Deram em quem? Maquiar o criminoso Lá no coroado No bairro do coroado Eu posso dançar antes Tenho certeza que eu posso dançar Antes comemorar Ou só posso dançar depois Já tá aqui as imagens? O que que esse criminoso Tava fazendo lá? Tava roubando? Tava Tava Trabalhador Não estava trabalhando Tava roubando Essas imagens cura É do celular Ou é nós que cobrimos? É do celular Não dá pra melhorar Não dá pra melhorar a imagem não Dá sim diretor Melhora aí Eu quero ver a cara Desse marginal A população quer ver Tá do sangue? Não Não O pessoal já tá acostumado Mas todo dia é sangue A gente mostra Todo dia nas ruas As pessoas veem sangue Preciso ver a cara Desse marginal Bom resumindo Só deu nisso mesmo Só foi feita a maquiagem Nele E foi liberado Foi pro coroado Tava no coroado Foi preso Mas com certeza Meu diretor Isso não é motivo Pra dançar não Porque com certeza Isso vai chegar na frente Do juiz Com aquela cara De tristeza Aí o juiz pergunta Você foi agredido Pelo policial Ou foi pela população? O juiz vai ficar Com dó dele E vai mandar assaltar E amanhã Ele vai estar lá De novo Lá na parada de ônibus Roubando Infelizmente A nossa justiça Não vou comemorar Ainda não Saiu algemado Saiu vivo Não incentivo Não faça apologia Todo mundo me conhece Sabe que eu sou da paz Sou bonzinho Eu gosto de vagabundo Então não incentivo A violência Não incentivo Mas veja só Vamos fazer a maquiagem Faça completa Faça completa Vocês entenderam Vocês entenderam aí de casa Não é motivo pra dançar não Saiu vivo Luiz Não tem Não tem Tem graça Na situação dessa O cara está bonzinho O cara levantou ele Ele andou com as próprias pernas Né Uma maquiagem dessa Não foi completa Então Luiz Vem cá que eu vou chamar o comercial Pra que você não saia aí de casa O comercial é VAPT VUPT Rapidinho Estamos de volta Vai lá Luiz Pra que que eu saio Valeu Puliz Que eu saio Que eu saio Que eu saio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho